Olá, eu sou a Alvar Rosa, sou indígena do povo tucano, sou mãe, sou professora da rede pública, doutora em educação, a primeira mulher indígena a ser doutora aqui na Universidade Federal do Amazonas. E isso para mim é muito importante, principalmente porque eu posso dizer a todas as mulheres indígenas que nós também podemos ser doutoras. O meu nome indígena é Iepário, que significa na língua indígena do povo tucano a filha mais velha. O 8 de março tem vários significados para nós mulheres, e principalmente para nós mulheres indígenas, no qual há muitos de nós estão aí caladas, ficamos sempre na invisibilidade principalmente, e nós somos poucas, então o 8 de março é mostrar que nós mulheres indígenas também podemos estar à frente, falando dos nossos anseios. Então o 8 de março, ela dá um significado não só para mulheres não indígenas, mas para nós mulheres também, que estamos à frente de uma educação, como é o meu caso, como nós temos mulheres indígenas à frente da saúde e do direito, e de todos os âmbitos, de todas as áreas. Então ela vem dar essa visibilidade para nós mulheres indígenas, de falarmos também dos nossos anseios e lutarmos pelos nossos direitos indígenas. Eu vejo assim, a luta das mulheres em si, e estar nos lugares de altos escalões, isso não foi fácil mesmo, porque a mulher em si, ela é mãe, a maioria das mulheres. Então hoje ela traz esse desafio, e você está ocupando vários postos, e isso é muito importante, principalmente porque eu sempre digo que a mulher em todo cargo que ela ocupa, ela trata que nem um filho, ela quer o melhor. Esse é o diferencial quando uma mulher está à frente de um setor, ela sabe mostrar o seu trabalho com propriedade, como se estivesse cuidando do seu filho, entendeu? Ela tem todo aquele carinho de que saia perfeito, que façamos todos os ajustes para que não dê errado. Então a mulher tem esse carinho, e com isso, todo o trabalho que ela faz sai bem organizado, com muita responsabilidade, e é difícil dar errado. Então é isso que eu posso dizer, que ela tem todo um carinho, como se estivesse cuidando do seu filho. Eu escolho a palavra que tem um significado muito forte, é persistência. Mas por que persistência? Para uma mulher indígena que vem do movimento social, então que não há políticas públicas, nós temos que persistir sempre, que queremos uma política pública para todos os povos indígenas, de acordo com sua especificidade, com a sua cultura. E é para a gente persistir sempre isso ao governo, porque senão eles não apresentam. Então essa palavra é muito importante, porque a nossa reivindicação é persistente, que queremos uma saúde indígena de fato, uma educação escolar indígena de qualidade. Nós queremos realmente os territórios demarcados com todo o apoio, nós queremos que as políticas públicas aconteçam de fato em todos os territórios onde estão os povos indígenas. Então é a persistência, é você sempre estar reivindicando. Então por isso, essa palavra para mim tem um significado muito forte, ser persistente sempre, mesmo porque eu estou neste movimento social e a gente tem que estar o tempo todo falando.